Olá pessoal, eu sou Gislaine Oliveira, sou chefe de cozinha, vou comandar aqui a nossa cozinha hoje numa receita muito especial e tava tudo bem, mas me arrumaram um assistente, mas eu tô tão desconfiada. Falcão, desde quando você entende de cozinha? Entender muito, sou eu mesmo, Falcão, aqui na apresentação do nosso programa, muito mais que rockdog. Tá aí uma coisa que eu quero ver, se ele tem habilidade na cozinha. O nome do prato e depois nós vamos dizer que sou eu que sou esquilambado. Olha só, panqueca de espinafre e salsicha ao molho branco. Ainda bem que parece que não é um molho precoce. Vamos lá, dois ovos, sabe quebrar ovo? Deixa eu ver. Esse negócio de quebrar ovo, eu uso aqui um utensílio aqui muito mais interessante, que é o nosso serrote. Não, vai vendo, daí a gente vai colocar margarina derretida, que eu já derreti, vamos. Isso, quantas colheres? Isso é uma colher de sopa. Uma colher de sopa, a ideia de sopa é de margarina. Pitadinha de sal, vamos ver a delicadeza do rapaz. Aí tem um porém, porque uma pitada minha é o tamanho do dedo. Ai, minha nossa senhora. É diferente da pitada sua. Muito bem, gente, isso aqui a gente faz antes e deixa descansando, porque o glúten dessa farinha tem que descansar realmente, para dar elasticidade, para ficar aquela panqueca. Fala isso aí de novo, o glúten? O glúten. Tem que descansar? Tem que descansar igual você. Mas eu já estou com os glúteos aqui nesse barco aqui. Já está com glúteos descansando. Estou com os glúteos aqui na cadeira. E não precisa nem ninguém saber que com essa tesoura eu também cortei as unhas dos pés na estrada. Muito bem, vamos lá. Querido, o azeite está aí? O azeite está aqui. Vamos lá. Cebola roxa. Cebola picada. Então agora é hora de colocar o espinafre. O espinafre, olha aí. Esse espinafre, inclusive, ele dá uma certa substância. Não se preocupe com a receita não, porque vai aparecer no site. Muito bem, agora a gente vai mexer aqui e vai deixar esfriar. E olha, pratos assim com esse colorido despertam a vontade de comer. Esse negócio de ser colorido desperta o desejo das pessoas comerem, eu estou lascado. Esse maranhão, é cá, Maranhão. Vem aqui. Deixa eu chamar esse maranhão. Vem cá, rapaz. Fica aqui. Coitado, ele está verde de vergonha. Olha lá, olha lá. E agora a gente vai colocar uma porção de massa. Massa? Da panqueca. Aí como você untou, agora quer ver. Aí está essa virada que é lindo. É, essa virada ele vai fazer. Deixa eu fazer essa virada para você ver. Deixa eu fazer um treino aqui. Vai, vai. Bora virar, vamos ver. Como é que é o movimento? Vai. Cai um pedaço, cai um pedaço fora aqui. Vem ver, porque isso aqui é a sua especialidade. Enrolar. Enrolar. Enrolar com ele mesmo. Eu, tirante a minha, é uma das salsichas mais cheirosas que eu já vi, foi essa que você preparou aqui. Então agora, agora presta atenção aí, ó. Vamos lá. Calma, meu. Não, olha esse tanto de anel. Vai. Olha aí. Pronto, aí. Põe aqui. Aí você bota com todo carinho. Isso. Molho branco. Molho branco em cima. Isso. Bem. Eu vou lhe botar um girassol aí que você vai ver. Um girassol em cima desse prato que vai ficar uma coisa extraordinária de linda. Olha que beleza. Olha que lindo que ficou. Olha. Que enfeite discreto. Gostei, sabe. Agora é hora da verdade. Bora. Bora. Não, eu vou comer agora. Antes de comer, nós temos que registrar isso aqui para a posteridade. Dedo no biloto, olho no buraco. É importante não trocar. Não botar o dedo no buraco e o olho no biloto. Arraio. Tá. Pronto. Tá feito. Veja só. A instantaneidade do negócio. Até aqui a foto. Vou até colocar aqui na minha galeria. Nossa galeria aqui. Essa é mais uma que eu vou mandar para o concurso muito mais que hot dog no Facebook. Pra só me der o texto aí porque isso é importante. Presta atenção. Você também pode participar. É só acessar a página da Perdigão no Facebook e mandar uma foto de qualquer uma das receitas do site que você fez com a salsinha de Perdigão. As mais votadas vão ganhar prêmios para deixar a sua cozinha tendendo. E eu vou correndo para participar também. Vamos lá, Falcão. Vamos experimentar. Deguste aí porque eu também vou degustar aqui. Hum, maravilha. Muito bom, né? Já vou aqui, ó. Ai, meu hot dog não. Vai virar só hot dog. Gilene, você realmente entende de salsicha. Que o caba só não aprecia se for bicha. Gostou da rima, hein? Ficou boa. Eu sou rima doido. Eu sou repentista, meu. No violão. Terminou não. Terminou não porque o indivíduo que está em casa pode ver as coisas que nós já fizemos. Por exemplo, você quer ver o nosso suflê? Você clica aqui no girassol. Se quiser ver um escondidinho de salsicha, você clica aqui no porta-retrato. E se você quiser entrar no concurso, é só você acessar a página da Perdigão no Facebook. Oh, yeah.